A Azeituna, Tuna de Ciências da Universidade do Ninho, foi a grande vencedora do Festival Internacional de Tuna aos Universitários da Cidade de Cachal Branco. O festival organizado pela Estudantina Académica de Cachal Branco aconteceu pelo sétimo ano no Cine Teatro Avenida e na véspera houve sernatas na Igreja de Santa Maria do Castelo. O júri considerou a Azeituna a melhor Tuna, Tuna mais Tuna e ainda apresentou o melhor original, com assina-se em um país. A Tuna de Medicina do Porto também conquistou três prémios, o de segunda melhor Tuna, melhor pandereta e melhor instrumental. A Scalabituna, Tuna do Instituto Politécnico de Santarém, levou para o Ribatejo os troféus do melhor estandarte e solista. A Tuna Universitária de Aveiro ficou com o prémio de melhor serenata. A Tuna de Mastres foi convidada internacional, mas não levou prémios para casa. O festival abriu com uma atuação da Tuzal da Real Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de Doutor Lopes Dias, de Cachal Branco. Antes do anúncio dos vencedores, a Estudantina Académica de Cachal Branco subiu ao palco para apresentar dois novos temas. Uma versão de Adeus que me vou embora, um tema da Autoria de António e Variações popularizado pelos humanos, e o instrumental Guitarra Baiana de Moraes Moreira. A Tuna de Moraes Moreira 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 A Tuna de Moraes Moreira